Não tá dando? Acho que deu merda de novo. Eu acho que tá pedindo atualização. Vou ter que ver o que eu vou fazer. Então, não estou desanimo isso. A gente tá com problema com o drone hoje. Tá pedindo atualização. A gente vai agora lá onde pega mais internet, pega mais, melhora o Wi-Fi, pra gente tentar atualizar, né? É, eu atualizei na Fazenda Evaristo. Só que eu não sei o que aconteceu. Aconteceu, vamos ver. Vou tentar fazer. Vamos fazer voar. Tomara que consiga, né? Pra gente ter as imagens de drone, como sempre. É, vamos dizer assim, eu tô 54 e tem bateria do meu celular, vamos dizer assim, sabe? Mas ele fica piscando. Isso não acontecia, isso, sabe? Quando ele tá. Tá ligando pro Alex aqui, o cara que vendeu o drone pra gente e tá resolvendo o problema. Vai ter imagens de drone. Tu diz assim, do rádio aqui, tipo, as quatro luzes verdes estão acesas. Tudo verde. E conseguimos. Valeu, Alex. Alex mora em Maringá e ajudou a gente de lá. O Jean conseguiu arrumar. Era o quê? É a atualização de J.I. Fly, o app que toca o drone, né? Então, assim, eu tinha atualizado ele, mas eu precisei desinstalar ele, instalar de volta. Só que sozinho eu não consegui. Então, assim, essa é a vantagem de tu comprar uma mercadoria de alguém que te dá suporte quando tu precisa. Hoje é sábado à tarde e eu tô ligando pro cara lá no lazer dele e ele tá resolvendo o nosso problema. Olá, gente linda do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao Livres, Leves e Soltos. E hoje a gente tá aqui numa praia linda, linda, linda. Praia de Stalerini, Santa Catarina. Estamos aqui pra dar mais uma dica de camping. Camping, praia de Stalerini. E hoje quase ficamos sem imagem de drone. Mas, como tudo tem seus perrengues e acertos e erros, conseguimos resolver. E aí tá elas pra vocês verem. E começou a chover agora e o Jean foi lá ajudar o vizinho que vai embora, lá daquele motorhome lá, foi ajudar o vizinho a recolher o todo. E esse vizinho muito querido acompanha a gente no nosso canal também, o José. E nos deu essa garrafa de vinho louca pra provar. Quem sabe o Jean aprende a beber vinho também. Ganhasse o quê? Assim, a gente ajuda as pessoas por ajudar, né? Eu tava lá sofrendo, pra fechar o todo e fui lá ajudar. Ó, e olha só o que ele deu aqui. Eu não tomo vinho, mas a Adriana toma, eu acho que ela vai adorar o que ele deu pra gente. Olha aqui, ó. Opa! Abridor, conta-gota, fechamento, coisa pra não pingar. Então, assim... É um querido, né? O José é o nome dele, né? José. Não é assim, ó. Não é o presente. Eu acho que é o ato, sabe? De fazer a troca. Mas como tudo sai na chuva e lá ajudar ele a recolher o todo, né? É, pra mim é normal. Podia ser qualquer outra pessoa ali que eu ia ajudar. Isso. Enfim, ele não recolheu o todo? Ele não vai embora? Vai, vai embora sim. E já tá indo pra outro lugar. Só vai esperar ali agora que o resto ele consiga fazer sozinho lá. Ah, recolheu já. Tá indo embora. E essa garrafa de vinho aqui que a gente ganhou dele. Louca pra provar. Quem sabe o Jinho aprende a beber vinho também? Né? Acho que não. Hã? Acho que não. E diferente do que todos os outros acampamentos, hoje eu não trouxe nada pronto. Trouxe, na verdade, tudo picadinho pra fazer uma sopa. Tá chovendo lá fora, tá bem frio, tá uma delícia pra tomar uma supinha. Então eu trouxe as coisas tudo picadinho já pra fazer uma sopa. Bora fazer a sopa? Se vocês pudessem sentir o cheirinho agora. Hum, isso aqui vai ficar delicioso. Olha só. Vai ficar muito bom. Agora é só colocar água. E ó, perceberam o tamanho da panela? Aqui a gente faz tudo pequenininho. É só pra essa refeição mesmo, pra não sobrar. Então em casa às vezes a gente faz uma montoeira e às vezes sobra, às vezes vai fora. Aqui não. Aqui a gente faz pouquinho pra não sobrar e aproveita todos os alimentos que sobram também. Por mesmo porque a geladeira também é pequena. Então a gente não pode ficar comprando alimentos demais porque vai fora mesmo. Então a gente aproveita tudo. E essa sopinha é só na medida pra gente comer agora à noite. O trailer é tudo prontinho, tudo arrumado. Apareceu uma promoção de um terreno de frente pro mar. Não vou perder. Uma promoção de terreno? Só aparecem as oportunidades pra quem tá disposto a mudanças. Então assim ó, vamos mudar agora, já. Então a gente tá de mudança. Vamos levantar o acampamento, vamos sair daqui da vaga que a gente tava e vamos lá pra frente, de frente pro mar. O nosso colega lá do motorhome saiu e a gente vai pra lá. Então vamos. Mas daí assim, não é só decidir e tudo que tá soltinho aqui dentro do trailer, por exemplo, as coisas ali de dentro do banheiro, tudo que tá aqui em cima da mesa, tudo que tá aqui em cima do fogão, a nossa jantinha pronta, a panela a gente vai ter que levar na mão, né? Então tudo a gente vai ter que guardar dentro, fechar pra não ir balançando, né? Então bora. O Jean já tá ajeitando as coisas aqui fora. Nós vamos lá pra aquela vaga lá na frente. Alright, alright, alright. Ok, ok, ok. Alright, alright, alright. valeu a pena valeu a pena enfim mudamos de lugar não dá pra ver mas a gente está de frente para o mar a gente está escutando o barulhinho das ondas e agora a gente vai comer a nossa sopa eu tive que esquentar ela porque ela já ficou fria mas agora a gente vai jantar escutando o som do mar e é interessante aqui nesse camping que tem vários equipamentos diferentes muito diferentes um do outro ali atrás tem um caminhão caminhão motorhome olha só que bacana enorme e aqui tem um roda quadrada Jean, o que é roda quadrada? olha, roda quadrada é porque ele fica estacionado no lugar a pessoa dificilmente vai tirar ele daqui pode ver que ele já tem ação do tempo ele já deve estar com os pneus talvez condenados se a pessoa botar para rodar então geralmente eles vão lá fazem um encanamento já fixo já no lugar já pode ver já tem o telhado por cima aqui então assim isso se chama trailer de roda quadrada é, vou mostrar lá o encanamento o encanamento é com com cano mesmo e esse é um turiscar bem antigo, bem grandão e aqui tem outro um pequenininho, quadradinho bem diferente também esse não é roda quadrada, né? não é roda quadrada esse aqui é da Alto Vale, ele é feito lá em Pouso Redondo ah, é verdade, bem diferente olha, são Apolo muito diferentes e o charmoso aqui desse camping aqui em Estaleirinho ele tem vários equipamentos, tipo trailer lá em cima tem o outro trailer grande, roda quadrada ali atrás tem outro trailer de baixo então é tipo, são locais alugados aqui que o pessoal faz a estrutura e paga anual aqui no camping então a ideia deles é bem legal e eles tem 13 apartamentos aqui para locação com ar-condicionado então assim, a gente vai deixar na descrição do vídeo o contato deles, o WhatsApp deles ali para vocês até a gente perguntou sobre valores e tal só como o valor oscila baixa temporada, alta temporada então a gente vai deixar o WhatsApp deles aqui para vocês entrarem em contato com eles e pedirem o preço vem comigo agora vou mostrar para vocês a casa que eles têm para alugar também então quem não vem de motorhome não vem com trailer ou barraca tem essa casinha para alugar também o apartamento bem cheiroso tudo arrumadinho, olha só uma cozinha tem um banheiro tudo muito limpinho e quarto está muito bacana para quem não tem trailer ou motorhome aluga o apartamento e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse camping é mais um camping pé na areia que a gente fica. A entrada do camping aqui atrás, nesse portãozinho, ao lado desse marzão delicioso. Olha só o que nós vamos presenciar aqui, talvez hoje à noite, acho que vai rolar algum casamento aqui, ó. Nesse restaurante aqui, ó, na praia de Estaleirinho. Oi, eu também quero casar assim, ano que vem a gente vai fazer bodas de prata. Será que eu não mereço um casamento na praia? Hein, Jean? Em vez de ele me pedir em casamento, eu vou pedir ele em casamento. Só se tu ficar ajoelhada. Olha só que legal. Aqui, ó, olha só essas flores. Ó, vocês estão de prova, ele me prometeu. Ano que vem vai ter casamento na praia. Não, tu não ficou de joelho. Era só o que me soltava. Nem a primeira vez ele não me pediu em casamento. Vai pedir a segunda. Se eu tivesse pedido, não teria durado tanto tempo. Não, brincadeira. Mas olha só aqui, ó. Estava olhando, né, a praia aqui tem umas bandeiras vermelhas. Aqui, ó. Aqui atrás está o pessoal do bombeiro aqui. Estão bem atentos. E sem contar ali, ó, tem bandeiras aqui, ó. Bandeira vermelha aqui no local. Lá perto das pedras também. Mas lá pra frente da praia, lá, ó, não tem bandeira nenhuma lá. Então, quer dizer que tipo assim, ó, o perigo está nessa parte aqui. Só que eles estão na... Pelo que dá pra ver, estrategicamente, eles estão no ponto mais perigoso. Que é perto das pedras. Lá dá pra tomar um banho legal. E ali, ó. Onde vai ter o casamento ali, que a Adriana vai casar comigo. Tem o restaurante. Lá naquele outro ponto tem outro restaurante. E dentro do camping também tem o restaurante. Então, aqui tem três restaurantes pra almoçar aqui na região. Às vezes, ó, não quer ficar lá no camping, quer vir almoçar aqui, curtir com a família aqui. E curtir a praia. Bem legal. A gente percebe aqui que a água é limpa. Muito limpinha a água. Pra vocês terem ideia, aqui atrás de mim, desses morros aqui, é a direção que vai pra Balneário Camboriú. E pra esse outro lado de cá, pra trás dessas montanhas aqui na nossa frente, aqui seria Itapema, meia praia, essa região ali, né? Então, assim, dá pra vir pra cá nesse camping que a gente ficou aqui em Estaleirinho e curtir todas essas duas regiões aqui. Então, vale muito a pena vir pra cá. Só que uma dica, tem que entrar em contato e reservar, principalmente no verão. Hoje a gente chegou aqui sem reserva, mas ainda não é temporada, né? Mas na temporada tem que ligar antes e reservar, porque se não chega aqui, já tá lotado. Você tá gostando desse vídeo? Já deu aquele like? Se não deu, clica no botão de like, ó. É isso aí. E lembre-se, você pode ser um inscrito do canal. É só você clicar ali, ó. 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 Obrigado.